Israel vai tentar a todo custo evitar que a flutilha da Liberdade 3 chegue à faixa de Gaza. Entre os participantes nesta nova iniciativa de ativistas internacionais para denunciar o bloqueio de 8 anos ao povo palestiniano, está um deputado árabe do Parlamento israelita. O governo israelita vai tentar desviar todas as atenções da causa de Gaza e de todo o povo que sofre para apresentar a iniciativa como um ato isolado de um membro árabe do Knesset. Qualquer tentativa de impedir que a flutilha chegue ao seu destino vai envolver Israel numa nova crise internacional ou num novo escândalo. Uma referência ao assalto por militares israelitas ao navio turco Mavimar Marém Maio de 2010, que culminou com a morte de 10 pessoas. O enviado da Euronews explica que desta vez todos os participantes têm documentos assinados e comprometem-se a cumprir as regras quando estiverem a bordo. Todos os passageiros foram treinados à não-violência e comprometem-se a não usar qualquer tipo de provocação, tanto no interior da embarcação como no caso de uma ação militar israelita.